Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo de Destiny e hoje pra mostrar pra vocês outro fantasma que tem no assalto precipício da convocação. Eu aí estava com a minha arcana, é só fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto que eu vou fazer que vocês vão conseguir pegar de boa, certo? Eu tô trazendo um pouco atrasado esse vídeo, né? Mas aquela coisa, antes tarde do que nunca, e o conselho é ir de arcano ou de titã, mas se você for ninja o suficiente com o caçador também, boa sorte aí, tenta pegar o caçador. Eu tentei, não consegui, não, mal consegui pegar com o arcano, demorei um pouquinho. Na verdade esse vídeo tem corte, né? Que eu fiquei bastante tempo aí pra conseguir pegar esse fantasma. Eu não sabia direito qual era a pedra que ele estava, tudo, então eu fiquei pulando ali, tentando pegar ele várias vezes. Então, nessa aí eu acertei, é só você pular nessa pedrinha aí, olhou pra cima reto, desliza sobre essa pedra aí, e aí tá o danado. É só pegar o bichinho, o fantasma estava bem escondido mesmo, e aí mais um, mais um fantasma aí pra coleção do nosso Grimório, hein? Que bacana, que beleza, hein? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, não tem muita dificuldade de você pegar esse fantasma não, viu? É bem fácil, bem tranquilo. O problema é esses inimigos aí, é bom dar uma limpada antes, principalmente nos cavaleiros e nos acólitos, que ficam dando aquele tiro nervoso ali em você, eles matam você bem rápido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, mais um videozinho de Destiny aí, tô meio ruim pra trazer vídeo de Destiny ultimamente, mas tenho que planejar aí, fazer uns planos aí pra 2016 aí. Antes de mais nada também, desejar um feliz 2016 pra vocês também, pra todos os inscritos aí do canal, pra aqueles que visitam também aí os vídeos aí, feliz 2016 pra todo mundo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou se inscrevam no canal, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Tchau, tchau!